A gente vai fazer agora aqueles 30 segundos pra vocês defenderem a permanência no programa. Ai, que ranço desse povo, gente, não consigo mais nem ver a cara. Ai, minha barriga tá roncando, tô com fome. Negócio de xepa, não combina comigo, gente, não nasci pra isso, sabe? Passar necessidade, não. O que que eu tô fazendo nesse programa? Você tem 30 segundos pra defender sua permanência no Big Brother Brasil ou dizer quem deve sair no seu lugar? Valendo! Oi, Thiago! Tudo bom, tá? Gente, 30 segundos. Deixa eu colocar os 30 segundos aqui pra você. Ai, meu Deus do céu. Espera só um pouquinho. 30 segundos pra eu defender minha permanência na casa, né? 3, 2, 1, é seu. Bom, Brasil, eu queria muito pedir pra ficar aqui no BBB. Eu me apeguei a essas pessoas que estão aqui, eu me apeguei de verdade. Pessoas incríveis, muito especiais pra mim, não é mesmo? Pessoas que, enfim, eu cativei e que me cativaram e que eu vou levar pra vida. Fora isso, adoro, adoro a comida, tudo muito bem feito, tudo muito maravilhoso. A gente é muito bem tratado pela produção, né? Pelos dames. Ah, você, Thiago, também já me apeguei. Eu sou uma pessoa muito apegada, né? Acabou! Gente, mas já acabou! Ai... Eu respeito o tempo dos candidatos até o fim, por isso que eu confiei. Brasil, pessoal. Tá bom. Obrigado, gente. Obrigada, Thiago, obrigada. Ó, bota em mim, Brasil, pra eu ficar, pra eu ficar. Viu? Boa sorte pra vocês, valeu. Poxa, gente, não deu nem tempo de eu falar direito, nem me defender, eu pude, né? Ave Maria, vou aproveitar que tá no intervalo, então, pra falar com o Brasil de novo. Oi, Brasil, de novo! Deixa eu aproveitar que tá no intervalo pra chamar vocês pra outra coisa, negócio de paredão, de isso pra lá. Vem assistir o programa Reclave às 17 horas no Multishow, que é muito mais tendência, é muito mais cool, muito mais coach. Vem com a gente, se liga só o que tem no programa dessa semana. Você vai saber tudo o que rolou nos bastidores da criação da bebida Bitsodic, o novo fenômeno astrológico da Ambev. A gente traz pra você algumas dicas icônicas do universo da publicidade na voz de Marcelo Serpa. Quer saber o que é? Então fica com a gente! E tem ele, Fernando Muilaerte, com o seu lado mui louco da propaganda. Não tá incrível o programa Reclame, gente? Que BBB, que nada! O que eu tô fazendo naquela casa? 30 segundos pra que ser só a pessoa que posso falar tanto com vocês, assim, né? Sem medidas? Eu gosto disso! Então eu tô esperando vocês às 17 horas no Multishow, com muito conteúdo bacana e falando sem parar, do jeito que eu gosto. Beijos! Tchau! Puxa papai! Tchau! 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 Tchau, tchau.